Mais de R$1.500 de lucro com o Esfera e a Latam. Como que funciona essa estratégia que você pode aplicar hoje e que você ainda pode potencializar com a promoção que está efetivamente rolando de transferência de pontos, aqui ó, de 30% de bônus. Nossa, mas só 30%? Antigamente tinha 100%. Sim, isso aqui agora está extremamente valorizado as milhas da Latam. Então vem cá comigo nessa aula, que é mais uma aula do que um vídeo aqui do canal. Como que funciona? Está rolando uma promoção, na verdade duas, de compra de pontos com desconto no Esfera. Então olha só, a promoção, primeiro é necessário assinar o Clube Esfera a partir de R$29,90 para você ficar elegível a compra de pontos com 50% de desconto e depois você pode comprar até 40 mil pontos Esfera. Se você quiser, o limite, o máximo aqui de 40 mil pontos do Esfera, na verdade 500, e aí você então pode fazer uma conta simples. Quanto que é 50%? Normalmente o preço dos pontos Esfera é R$70,00, mas está rolando 50% de desconto, logo nós chegamos aqui ao número de R$35,00 cada mil pontos Esfera. Então eu estou pagando R$35,00 a cada mil pontos Esfera. E aí qual que é a lógica? Presta bastante atenção você que ainda é iniciante neste mercado. Quando eu compro os pontos do Esfera, eu posso transferir. Quando eu transfiro esses pontos com bônus, no formato correto, eu transfiro os pontos com bônus, além da multiplicação desses pontos, eu tenho uma quebra no custo desses pontos. Então partindo da hipótese que eu estou mandando esses pontos com 30% de bônus para a Latam, o preço dessas milhas quando chega na Latam não é R$35,00, é mais barato, porque eu multipliquei aqui, tá bom? Então vamos lá na conta que você vai entender. Olha só, por exemplo, quando eu for comprar 400 mil pontos do Esfera pagando R$35,00, eu vou ter uma soma de R$14.000 investidos. Só que olha onde está o grande segredo que ninguém enxerga. Ah, Luiz, eu não tenho R$14.000 para comprar. Você não precisa ter os R$14.000 para comprar. Você pode parcelar, tá bom? Então você vai comprar parcelado, você vai poder vender e receber esse valor à vista dentro de um período de tempo que gira em torno de 60, 90 dias. E aí então, as outras parcelas você não paga com o seu dinheiro, você paga com o dinheiro que você já recebeu. Olha que grande sacada que poucas pessoas entendem sobre isso. Olha só, observe na tabela que essa compra renderá mais 50 mil pontos presente. Olha só, hein? Essa promoção está liberando ainda mais 50 mil pontos presentes. Eu compro aqui de 400 a 500 e recebo 50 mil pontos presentes ainda. De volta. Logo, observação, os pontos caem até 30 dias após a compra. Qual que é o custo final que fica o milheiro do Esfera para mim? Lembrando que eu estou pagando R$35,00, certo? Só que voltaram 50 aqui, ganhe de volta 50 mil pontos se eu comprar acima de 400. Logo então, eu chego a uma conta de R$14,00 dividido por 450. Por quê? Porque eu tenho então 450 somando 50 mil pontos presentes aqui. 40 mil pontos que nós vamos usar para transferir para a Latam saíram a R$31,11. Eu peguei R$14,00 e dividi por 450. Continha? Easy, olha só, R$14,00, que foi o que eu paguei, dividido por 450. Deu um valor aqui de cada mil pontos, R$31,25, que é bem interessante. Logo, nós vamos usar aqui 400 mil pontos. Eu vou transferir esses 400 mil pontos para a Latam. Então, eu tenho um custo aqui de R$12,44,00. Luiz, mas aqui em cima deu R$14,00. Sim, meu lindo e minha linda. Só que voltou 50 mil pontos para a minha conta. Então, eu não posso colocar esses 50 mil pontos no cálculo. Tá bom? Então, eu pego R$400,00 e faço vezes R$31,11, que é a conta que ficou aqui. Beleza. Vamos transferir, então, para a Latam. Para que eu possa ganhar o bônus máximo, será necessário assinar também o clube da Latam básico de R$40,90. Em seguida, vá até a página da Latam e se cadastre na promoção. Então, primeiro eu assino, caso você não tenha assinado. E aí, eu vou na aba que está aqui, ó, promoção que está rolando na Latam. Então, eu venho aqui e faço o quê? Coloco o meu CPF e me cadastro. Eu preciso, obrigatoriamente, me cadastrar na promoção, senão eu não ganho os 30% extra aqui. Legal? Maravilha. Aonde que eu faço isso? Link também aqui. Luiz, como que eu faço para solicitar o link? Manda uma mensagem no primeiro link da descrição. Para você que está chegando agora aqui, ó. Tem tanto para você que é iniciante e quer ganhar uma mentoria gratuita com o meu time de 30 minutos para fazer essa estratégia e outras na prática junto com você. Tem o canal de alertas, onde a gente alerta de todas as promoções e estratégias que rolam o tempo todo. Promoções de passagens aéreas. Olha isso. O tanto de passagem aérea que tem aqui, gente. Olha isso. Tudo passagem aérea. É data com a disponibilidade da passagem aérea com milhas. Isso aqui vale ouro, tá? E também aqui, ó. O canal de alertas com todas as promoções e estratégias que rolam todos os dias. Olha o tanto de estratégia que tem aqui, ó. 43 estratégias de ontem para hoje. Olha o tanto de coisa que tem aqui. É muita coisa mesmo, tá bom? Ah, Luiz, quero entender um pouco melhor como que funciona. Olha só. Passagens a partir de 1.800 pontos da Latam. Lá no Viaja Milhas. Se você ainda não é inscrito aqui no Viaja Milhas, também vou deixar aqui abaixo na descrição deste vídeo, tá? Então, olha que interessante. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Qual que é a conta que eu tenho que fazer? É muito simples. Quando eu transfiro esses 400 mil pontos para a Latam com bônus de 30%, eu vou fazer 400 mil. 400 mais 30%. Logo, eu vou receber 120 mil pontos bônus. Vai chegar a 120 mil pontos bônus. Somado com os 400 mil pontos da esfera, vai dar um total de 520, que é o que está aqui, ó. 520 mil milhas aqui na Latam. E aí eu pego o custo de 12.444 e divido por 520. Logo, o meu milheiro na Latam saiu R$23,93. Olha só que interessante. Cotação atual para venda na Hot Milhas. Vamos ver quanto que eu vou receber? 150 dias. Eu posso vender em 90 dias e receber. Então, vamos ver as projeções. Se a Hot Milhas está pagando R$26,90 no milheiro, logo em 150 dias, o lucro total em 150 dias, o que eu acho que é muito longo, é R$1.544, tá? Vamos ver, então, a projeção de maior lucro com valorização do milheiro da Latam. Está pagando R$26,90, só que esse milheiro normalmente é vendido a 28, 27, 29, tá bom? É importante você entender, R$27 é um preço médio aqui que nós estamos. Eu posso vender em 90 dias e colocar 13, R$13.520, se eu quiser vender em 90 dias. E aí eu tiro, então, os 12, menos 12, R$444. Também posso vender e fazer R$1.000 em 90 dias, R$1.076. Mas esse milheiro, ele tende a se valorizar. Então, qual que é o meu conselho pra você? Espere pelo menos uns 15, 20 dias após esses pontos caírem na sua conta, pra dar uma subida nas milhas da Latam. Agora está mais baixo, né? Está R$26, R$27 aqui. Por quê? Porque tem muitas milhas da Latam no mercado, porque essa promoção vai colocar muitas milhas no mercado. Então, quando vem muitas promoções de promoção de transferência, o preço tende a baixar um pouquinho. Mas dentro de 15, 20, 30 dias, ele já volta ao normal novamente. Beleza? É super importante você entender esse fluxo aqui na hora da venda, na hora da compra, quando que faz sentido eu comprar e quando faz sentido eu vender. Pra você que é iniciante, no primeiro link da descrição, pra você que é avançado, quer entender como que funciona pra criação de uma agência home office, pra você trabalhar da sua casa, fazer 5, 10, 20, 30 mil reais todos os meses, primeiro link da descrição, toca aí. Garanta uma call, uma videochamada com o time de especialistas que ainda está gratuito. Toca aí, eu te vejo lá. No nosso próximo vídeo, eu vou te mostrar um pouco mais como que funciona sobre o cartão Black da Latam PES. Um dos melhores cartões que tem hoje no mercado. Em 3, 2, 1, vai aparecer na sua tela, que também é um ótimo pontuador. E benefícios pra você. Assista lá e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Vai! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau.